beleza agora mais um vídeo interessante como fazer o multímetro caseiro esse multímetro aqui eu usei um VU, esse VU é encontrado em amplificadores antigos só que os amplificadores antigos tem um VU menor né esse aqui eu já encontrei em uma peça de dentista é uma fonte de que usa em dentista né com grandes dentistas né eu peguei usei ele tem um formato igual o multímetro analógico o tamanho dele é igual mas você pode estar fazendo com menor aqui eu tenho uma bateria de 9 volts um buze esse buze não é um buze comum que nem aquele buze que você coloca corrente nele tem uns que você coloca corrente ele não apita ele só faz chiar esse daí não é o ideal esse aqui não você coloca de 5 volts até 12 ele apita só a corrente entrando nele já vai apitar então esse é o ideal então aqui tem um negativo 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 vai esse negativo aqui vai pra cá o negativo do VU e o positivo se você ligar direto ele vai subir dando uma pancada muito forte aqui no final é aí você coloca interrompe positivo e coloca um resistor aliás um potenciômetro variável de 100k para diminuir para regular ele para ficar feito outro regular para que ele não vá bater aqui no canto entendeu eu juntei aqui ó esse esse pino do meio do potenciômetro conheço eu dei botei um fio e aqui botei outro ele tá com essas emenda toda de fio aqui porque ele eu fiz aqui um esquema aqui com esse transistor aqui pode ver que ele também tem uma chave seletora que ele isso aqui é para medir tensão aqui ele vai medir continuidade capacitor transistor eu vou fazer alguns testes com algumas peças aqui que tá aqui ó tem essas peças aqui LED fusível indutor fonte aliás alto-falante capacitor LED tá vendo transistor vai medir tudo e também quando você colocar essa chave zinha para cá aqui ó aí ele vai interromper esse fio aqui vai conduzir não com esse e sim com esse aqui 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 tem um registro de 100k certo ele aqui ó sem cá marrom preto e amarelo e um retificador com cá todo para lá porque aí quando a energia alternada passar por aqui quando essa chave tiver para lá aí vai passar vai retificar aqui tem um diodo com cá todo para cá também né para lá no sentido do fio vermelho aqui que é para esse essa tensão não passar para o potenciômetro e queimar tudo para cá ou seja a energia vai passar por aqui vai passar pelo registro diminuir retificar bloquear aqui com esse 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 retificador e vai passar por ver o dando atenção que a gente quer você também pode estar mapeando esse ver o quando eu falo mapear é por exemplo se eu tenho aqui uma atenção aqui isso aqui é uma furadeira caseira que eu fiz já tem um vídeo aí como é que faz e aqui tem um plug que é que vinha um carregador para carregar ela eu tirei só para testar aqui está saindo corrente com a ajuda do meu teste digital eu vou ver vou mostrar para vocês qual a corrente que está chegando aqui corrente contínua vamos ver qual a atenção está saindo aqui aqui eu tenho dois fios e vou medir aqui ó ó 6,6 volts 7 aproximadamente 7 6,6 é atenção daqui certo agora eu vou botar para medir aqui então a chave já tá selecionada para cá eu vou pegar aqui esses dois fios e vou botar aqui o multímetro vai subir certo deixa eu inverter aqui vamos ver pronto agora eu vou o positivo do nó vou ligar no amarelo aqui e vou ligar aqui ó tá vendo é porque esse esse vo aí ele quebrou aqui no pé o vo original é bem sensível quebrou eu coloquei um ponteirinho um pouco pesado aí tá dando esse probleminha mas quando você usar o seu vo aí vai ficar bem sensível mais ainda então perceba que ao encostar um no outro ele não sobe porque ele aqui tá pra corrente e quando eu coloco aqui o positivo negativo certo ele dá uma atenção aí de 8 8 e meio entendeu aí aqui você risca se quiser botar um adesivo zinho com atenção que você mediu lá no outro você pode pegar um multímetro tempestado e tá mapeando ele se ele mostrou no multímetro 6,6 você coloca aqui 6,6 aí você testa com 5 volts aí você marca você vai marcando ele todinho se quiser que ele meça mais tensão você altera esse resistor aqui mas eu acho que com esse resistor ele consegue medir até uns 12 volts 15 volts se ele chegou aqui com 6 volts quase quase no canto aí você usa uma chave seletora e vai adaptando aí com o resistor e pra ele medir mais tensão certo então tá aí já tá medindo tensão agora você não quer medir tensão quer usar pra multímetro aí você pega ele aqui ó bota pra cá e aqui você já mede continuidade certo e aqui eu coloquei esse bose insere com fio e coloquei o led insere com fio aí acendia o bus e acendia o led mas porém quando encostava aqui no outro o ponteiro ia pro canto capaz de quebrar por isso que eu coloquei esse 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 registro aqui em paralelo pode ver que ele está pegando negativo para o pino do registro porque porque ele se registrou de 470 ohms ele quando for testar capacitou com ele se não tiver esse registro aí ele vai carregar vai demorar descarregar e com esse registro ele descarrega o capacitor mais rápido e você vê ele descendo rápido fica melhor testar capacitou e impede também de ponteiro ir pro canto com muita força e outra coisa além dele subir bem lentamente o bus fica alto e o led fica aceso forte porque sem esse transistor aqui ele sem esse transistor aqui o que acontece ele vai subir e muito forte vai acender mas se eu quiser regular para ele subir devagarzinho ele vai subir devagar mas a compensação o led vai acender bem bem baixinho bem fraquinho e o bus vai ficar bem fraquinho com esse transistor aqui eu amplifiquei o bus e amplifiquei aqui a corrente do led como eu fiz isso esse do meu é um bc 1548 isso aqui é uma base na base está um registro de 47 ohms essa base aqui está recebendo aqui o positivo né que é o que conduz com o negativo certo coletor emissor quando esse transistor recebe uma tensão de base ele fecha o coletor com o emissor então se está fechando ele está pegando o negativo da bateria no coletor no emissor ele está indo para terra certo se ele está chaveando terra ele está mandando do emissor para o emissor então ele está pegando jogando terra para o bus o positivo do bus está direto na bateria aqui ó sinal de mais tá vendo mesma coisa com o led quando encosta no outro lado acende o bus e apita se você não quiser o bus e liga o interruptor aqui para desligar o bus e ficar só o led entendeu ele está assim porque realmente como eu disse a você aí ele está enganchando que ele está pesado que esse ponteiro não é dele foi uma adaptação que eu fiz está aí multímetro analógico caseiro com regulagem de potenciômetro apito de buzz e indicação de led continuidade agora vou testar os componentes vamos lá isso aqui é um registro esse registro é um registro de 47 ohms a sua cor é amarelo roxo e preto tem um aplicativo chamado free android que você baixa e ele tem vários códigos de resistores de smd para você está aprendendo basta colocar sua cor e ele já dá o valor filé certo então aqui a gente já sabe que o registro está bom né temos aqui um fusível vou medir um fusível aqui certo medir o fusível temos aqui outro tipo de fusível adianta muito para quem não tem nada está começando agora com projetinho desse dá para testar muita coisa aqui são as ponteiras aqui é a ponteira positiva essa é a ponteira negativa você para fazer as ponteiras pegue duas canetas bic eu digo qualquer outra cor qualquer preferência piloto que é mais grosso e usa dois pregos ou então dois pedaços de cobre faça passa no esmeril para ficar pontinha só esses dois fios aqui e já fica a ponteira entendeu esse daqui é um led se você quiser medir led e também achar a polaridade do led também pode vamos saber qual o positivo do led aqui e se ele está bom aqui ó acendeu tá vendo ó porque porque aqui no teste tem bateria essa bateria de 9 volts o do nosso multímetro analógico é 3 volts a de 9 volts é só para medir tensão com fuga ou seja é transistor com fuga esse no caso do outro original é de 20 mega entendeu esse aqui não posso dizer quantos mega é porque ele está em teste e outra que ele é uma coisa caseira só para medir coisas básicas mesmo isso aqui é um indutor o indutor também mediu isso é um capacitor de poliéster perceba que o led vai dar uma pit e vai parar tá vendo ó ele apitou e apagou diodo zener esse é o catodo e esse é o anodo catodo no positivo anodo aliás esse é o anodo e esse é o catodo como eu falo catodo é o que tem uma listrinha o que tem uma listrinha aqui é esse tá vendo ó aqui ó aqui não vai medir ele não mediu aqui ó só vai medir aqui ó ó se ele me disse dos dois lados eu apitasse dos lados tava ruim aqui ó capacitor perceba que ele vai subir carregar e vai descarregar que é o que o capacitor tem que fazer aqui ó vou inverter aqui ó ó tá vendo ele subiu e desceu se ele ficasse tava ruim ó certo agora agora um alto-falante vamos medir aqui um alto-falante ó o alto-falante ele vai chiar e vai acender ó ponteiro sobe certo agora um transistor vamos medir um transistor aqui e que esse bicho aqui ele é branco a interfere aqui na na câmera mas vamos lá esse transistor aqui é um tip 147 se eu não me engano a base a base dele é negativa NPN que é um do amplificador que eu tô montando que vou terminar ele depois desse vídeo esse é um amplificador de 150 watts rms tô também com transformador aqui fonte simétrica eu tô terminando e daqui a pouco eu vou mostrar ele em outro vídeo é aqui a gente vai procurar agora aqui a base dele certo então vamos ver se a gente consegue chegar lá vamos lá deixa eu dar uma baixada aqui vamos lá colocamos a ponta positiva aqui certo que é a vermelha e vamos ver ó certo então quer dizer que isso aqui é a base esse aqui é o coletor e esse é o emissor certo se eu inverter aqui ele não vai dar aqui no meio ele não vai apitar aqui ó aqui ele vai que esse tipo aqui é assim mesmo ele trabalha assim mesmo cria uma resistência aqui ó mas aqui não certo então dá pra saber se o transistor é npm se é pnp se ele tá bom se ele tá ruim registro quer dizer quase tudo né só ele não é muito bom pra pro multímetro caseiro tá de boa demanda né tá certo que o multímetro original ele custa em torno de uns cinquenta reais mas é você que fez caseiro não gastou quase nada só vai gastar aqui mesmo na bateria o original mesmo é esse daqui já tá velhinho já o meu mas aqui ó tem esse botão que regula mede amperagem esse aí não mede ainda só se eu mapear ele pra mede amperagem tem um bip aqui também ó tá vendo ó esse bip é muito usado pra usar em corrente de de trilha tá vendo ó é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se inscreva no canal compartilha o vídeo aí dá um joinha aqui nossos parceiros aqui do lado aliás aqui né e vocês aí dá um joinha aí se inscreve compartilha e espero que tenham gostado do vídeo valeu fui tchau até o próximo vídeo aí